O patrimônio é considerar todo aquele bem material ou bem imaterial, que permanece vivo, permanece compreendido, permanece conhecido por uma comunidade durante várias gerações. Falando em Brasil, basicamente a gente tem um conjunto de bens arquitetônicos que são supervalorizados desde a década de 30. Mas a partir da década de 70 esse conceito veio se ampliando e se desenvolvendo e a gente parte não só para aquilo que é de pedra e calma, mas também acaba considerando o patrimônio cultural brasileiro, as festas, os eventos culturais, a questão da gastronomia, o saber fazer. E a partir de 2000 a gente começa muito forte com a questão também do patrimônio material, que faz parte do conjunto, do patrimônio nacional e também estadual. Na área dos arquivos nós temos como patrimônio documental e que precisamos preservar é toda a produção documental do município. Santa Maria, cidade de cultura, ferroviária, universitária, militar, cidade de histórias. Histórias essas que podemos contar pelo patrimônio histórico, artístico e cultural, como esse edifício, por exemplo. Ele foi inaugurado em 1926 para ser a sede fixa do clube que já existia desde o final do século XIX. E ainda hoje, ele é um importante espaço da sociabilidade santamariense. Então, se a gente falasse, por exemplo, nos bens materiais construídos no patrimônio arquitetônico, que tem aí envolvida a questão da arte, a questão da história, nós poderíamos lembrar alguns prédios, como por exemplo, a Igreja Luterana, que foi a primeira igreja a ter os sinos não católicos, digamos, no Brasil, onde isso não era possível e essa foi a primeira a ter e a fazer tocar os sinos sem que as pessoas fossem presas, não é? Então, aquele é um bem que assinala também a presença da comunidade alemã em Santa Maria. Nós temos a Catedral de Ocesana, que também é representativa de uma outra linhagem religiosa, a sinagoga Isaac Rabin, a própria Praça Saldanha Marinho, o Coreto da Praça, São Chafariz da Praça, que fazem parte, a fachada da Caixa Econômica Federal, que inclusive foi alvo de uma movimentação popular lá pelos anos 70, quando a Caixa comprou aquele prédio que pertencia ao Banco Nacional do Comércio, se eu não estou enganada, e havia a intenção de que ele fosse derrubado e construído um prédio novo. E a comunidade toda, então, se manifestou e a Caixa foi sensível, no sentido de manter a fachada, porque é uma referência, quer dizer, é praticamente o que sobrou da antiga primeira quadra da rua Doutor Bozano. Quer dizer, tu pega imagens de Santa Maria Antiga e aquele prédio já está ali, né? Desde o começo do século passado. O espaço, que talvez não é uma construção, mas é um espaço muito antigo na cidade, é a própria Praça Saldanha Marim, que recebeu vários desenhos com o passar do tempo. E, junto com a Praça Saldanha Marim, aquele traçado que surgiu ali em volta da praça, que é hoje o eixo da acampamento, o eixo da Doutor Bozano, Venâncio, são elementos muito representativos no traçado da cidade. Eles que moldaram o surgimento da cidade, próximo a 1900, ou um pouco antes de 1900, 1880, por aí, se tem a chegada de toda a estrutura férrea do Estado, né? Então, todo o desenvolvimento das linhas férreas e, com isso, toda uma nova dinâmica para o município, porque Santa Maria estava no meio do caminho entre Porto Alegre e Uruguaiano. Então, o traçado passa por aqui e, a partir daí, surge a estação, junto com a estação o trilho, e o trilho, então, se transforma num delimitador, né? E, daí, a cidade que acontecia muito no sentido da Praça Saldanha Marim, no sentido da descida do acampamento, ela se volta para o outro lado e a Avenida Rio Branco, que até então ela era mais curta, ela desce até o trilho. A própria Vila Belga, estou aqui no cenário onde nós estamos, né? A Vila Belga, então, assinalando a presença da ferrovia e dos ferroviários na cidade, que foi durante muito tempo o polo, o polo cultural, o polo econômico, principalmente, da cidade. Então, a Vila Belga é, realmente, um mar com patrimônio material, histórico e arquitetônico muito importante da cidade, entre outros exemplos. Os primeiros habitantes desta região foram os índios minuanos e tapes. Porém, foi após o acampamento militar montado durante a demarcação dos limites da América Latina, que Santa Maria começou a crescer. Após o acampamento militar, tornou-se povoado, depois distrito, passou a ser vila e se tornou cidade. Desde então, a paisagem de Santa Maria se modificou bastante. Muitas das edificações construídas, inicialmente, já não existem. São rastros da nossa memória e da nossa história e se desfazem repentinamente. A questão do processo de patrimonialização que a gente fala, que é quando determinados bens são eleitos e protegidos por lei. Tem todo um processo disso, até a percepção por algum poder público ou por algum grupo de pessoas que aquele bem tem que ser preservado. A importância disso está porque, muitas vezes, se a gente pegar o estado do Rio Grande do Sul como exemplo, esses pontos, esses patrimônios locais ou estaduais acabam marcando aquela localidade, acabam marcando aquele município. A minha avaliação é que a preservação não deveria ser só do ponto de vista arquitetônico. A preservação ou a manutenção de elementos numa sociedade que poderiam chegar a um tomamento, a uma proteção, a um nível de proteção, me parece que elas dizem respeito tanto a bens imóveis como edifícios, bens móveis e mesmo elementos que são imateriais, relacionados à nossa cultura, relacionados à paisagem, por exemplo. Eu vejo que Santa Maria é uma cidade heterogênea, portanto ela registra várias formas de manifestação cultural e ao mesmo tempo que isso enriquece a questão da cultura, eu acho que ela também um pouquinho dificulta a questão da preservação do patrimônio, porque ela é uma, e sempre foi, uma cidade de passagem. Então, dizem que a gente não pode ter um grande amor por aquilo que a gente não conhece, por aquilo que não faz parte da nossa vida. Na verdade, essa paisagem, ela se torna uma paisagem transitória para uma grande maioria de pessoas, que não tem aquele grande afeto por aquele espaço, que não tem uma memória afetiva. Eu acho que a memória afetiva é uma coisa muito importante na questão do patrimônio e da preservação do patrimônio. Ela está relacionada muito com um sentimento de reconhecimento da sociedade em relação ao que está no entorno dela e de um sentimento de pertencimento que essa comunidade deveria ver nos bens que estão no entorno. Nós precisamos preservar toda a produção documental, ou seja, todos os documentos produzidos em função das atividades das diferentes secretarias, dos diferentes setores do município. Principalmente, aqui em Santa Maria, nós temos uma dificuldade muito grande nessa preservação, porque nós não temos ainda um local específico que possa abrigar toda a documentação produzida pelo município. Música 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 Você sabia que em Santa Maria a instalação da Câmara Municipal foi em 1858? É por isso que a preservação vai e deve ir além das construções históricas. Ela passa pela guarda dos documentos e por nós, enquanto cidadãos que integram a comunidade. Preservar nossas memórias é preservar a história de um povo e de toda uma cultura. Música 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 Aplausos